Eu Amanheço Eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus Me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus Nos cigarros que eu fumo, que vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus Me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus Pensando em ti Pensando em ti Nos cigarros que eu tenho Que eu fumo, que vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus Me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus Em Deus Me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus E aí